Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. Obrigado. Bola em jogo para você ligado na Globo. Pizarro. Gabriel. Alô, Patrick. Depena. Jogou bola lá à frente. Foi boa a bola, hein? Bem na chocada individual. Rafael Carioca. A posição é normal, mas ele bateu para o gol! Mercado. Mercado. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Wanderson. Falta! Vamos lá. Amém. Rafael Carioca. Pizarro. Bola esticada. Edenilson. Gustos. Olhou para a área. Pizarro. Foi falta. Chegou atropelando. Foi esticada demais a bola. Põe mais um passe errado aí para o placar. Rafael Carioca. Reyes. Aí o Gabriel. Mais uma bola esticada. O Juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. Termina zero. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A bola está rolando. Segundo tempo. Rafael Carioca. Ele marca a falta. Ele marca a falta. Na hora do passe, foi infeliz. Afasta, joga para longe. E aí na base do lançamento. Alan Patrick. Reyes. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Gustos. Bola lançada lá para o campo de ataque. Reyes. 15 minutos. Faz o passe mais longo. E foi bom o passe. Olha para a área. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Toca a bola à frente. Reyes. Faz a bola esticada. Rafael Carioca. Tem até espaço para cruzar. Mais uma bola esticada. O gingô. Olhou para a área. Opa. Para dentro da área a bola. Toque de cabeça. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. O Felipe. O Felipe. O Felipe. O Felipe. Boa bola. Tocou a bola para fora. Arremesso lateral. Gingou bem, foi pro fundo Bota o time pra correr Foi boa a bola, hein? Gingada, tenta chegar no fundo Foi falta em cima dele Mas o árbitro imediatamente deu o cartão amarelo Pegar, pegou É pra cartão amarelo, salve o espínola Kleber, é pra cartão amarelo porque faltou a precaução Hoje, a punição tem que ser pro jogador Que não tem o cuidado de não atingir o adversário Bateu pro gol Perigoso Gol 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 do Tigres No último lance, tem que chorar mesmo E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver No mais fundo da garganta, do coração e do peito Bola pro fundo do gol Essas faltas hoje em dia são um tormento pra defensores E pros... Chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura Nome bizarro E lá no Tropita Fim de jogo Agora é hora do segue o jogo Gustavo Vilani chegando aí com a Ana País Fim de jogo